Gestores eleitos no primeiro turno participaram hoje de um seminário que discutiu estratégias para alcançar a alfabetização infantil na idade correta. Lucas Braga é prefeito reeleito de Marisópolis, o único município do estado, de acordo com pesquisa do MEC, a atingir 100% no índice de alfabetização de alunos. A cidade fica no Alto Sertão, entre Souza e Cajazeiras. O segredo desse feito, segundo o gestor, é investimento. Colocamos uma equipe qualificada, tiramos aquela ideia de tirar a questão da política, do atraso e colocar pessoas competentes para assumir as secretarias, é exemplo da educação. Marisópolis sai da colocação 189 para a quarta melhor educação da Paraíba. O orçamento anual nosso passou de 4 milhões para 14. A previsão do ano que vem para 22 milhões, onde estruturamos todas as escolas. Nesta manhã, o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu um seminário para discutir estratégias de alfabetização infantil nos municípios. O evento reuniu prefeitos, eleitos e reeleitos de todas as regiões do Estado, além de secretários da educação. Um evento voltado para este público com foco em zerar o analfabetismo da Paraíba. Temos na Paraíba municípios que estão com mais de 80% das nossas crianças alfabetizadas e temos na Paraíba municípios onde temos infelizmente um percentual menor do que 40% e precisamos equalizar, crescer juntos e dar a mesma oportunidade às crianças de qualquer lugar da Paraíba. A taxa de alfabetizados da Paraíba atingiu 51% e a meta para este ano na rede pública estadual é de 56%. Um trabalho que exige responsabilidade de cada um dos gestores municipais. A gente tem buscado parceria, buscado conhecimento, capacitar a nossa equipe de professores, buscado parceria com o governo do Estado e com o governo federal. É uma parceria no geral para que a gente possa cada dia mais diminuir esse índice de analfabeto. O seminário tem como objetivo fortalecer o diálogo entre gestores municipais e estaduais, além de promover estratégias que assegurem a alfabetização adequada das crianças. Nós somos o primeiro lugar no IDEB, então nós temos essa parceria com o governo do Estado, com algumas outras instituições e isso para a gente é motivo de agradecimento, assim como também de muita grandeza. Eu sei da responsabilidade minha que vai ser, como gestor, é administrar uma cidade como princesa porque ela vem avançando a cada dia na educação. A prefeita eleita de Capim, como professora, fala da expectativa de colocar em prática a experiência da sala de aula na gestão. A educação ela transforma, a educação ela multiplica e as nossas crianças é o futuro das nossas nações e com certeza é um evento muito importantíssimo para a nossa educação. Durante os seminários, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as iniciativas do TCE na área educacional e discutir a importância da fiscalização e das ferramentas tecnológicas no processo de alfabetização. Nós vamos construindo a várias mãos o combate do analfabetismo, porque o analfabetismo cega quem enxerga e não permite raciocinar quem possa pensar. Assim, fundamental este evento. O governo do estado, eu acredito que eles vão anunciar, vai aumentar a transferência de 10% para 18% do ICMS naqueles municípios que alcançarem as metas que estão sendo propostas para combater o analfabetismo. Música 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 Música